Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal. O Brasil subiu quatro posições no ranking internacional de dados abertos. Quem tem as informações é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. De acordo com o Open Data Barometer, uma pesquisa internacional feita com 92 países, o Brasil ocupa hoje a 17ª posição no ranking mundial de dados abertos. Isso depois de subir quatro posições na comparação com o levantamento anterior. E o Brasil é também agora o primeiro colocado entre os países da América do Sul. De acordo com a pesquisa, entre os quesitos que levaram a essa qualificação do Brasil estão a facilidade, a implementação e o impacto dos dados. Daniele. João Pedro, e tem novidades com relação, da Organização Mundial da Saúde, com relação ao vírus Zika aqui no Brasil, não é mesmo? Exatamente, Daniele. Durante um congresso realizado pela Organização Mundial da Saúde em Paris, para tratar aí da relação entre o vírus da Zika e a microcefalia, a diretora assistente da OMS, Marie Polly, afirmou que a epidemia está claramente em via descendente no Brasil. Por outro lado, ela ressaltou aí que há um risco de um aumento significativo no número de casos em outras partes do mundo, como na Europa, por exemplo, em função especialmente da chegada do verão no hemisfério norte. Daniele, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. A presidenta Dilma Rousseff esteve nos Estados Unidos, onde participou, na ONU, da assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Ela também conversou com jornalistas estrangeiros e brasileiros. A repórter Luana Karen acompanhou a viagem e tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff participou na sede da ONU, aqui em Nova Iorque, da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, na França, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Antes de deixar Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa brasileira sobre a situação política no Brasil e afirmou que há grave violação às leis e há injustiça no processo de impedimento. Eu estou sendo injustiçada e sou presidente da República. Isso é muito grave, porque se há injustiça contra o presidente da República, se eu me sinto vítima de um processo ilegal, golpista e conspirador, o que dizer da população do Brasil quando seus direitos forem afetados? E a presidenta voltou a explicar por que não há sentido em julgá-la pelas decisões contábeis adotadas pelo governo. Nós pagamos parte de direitos previdenciários, pagamos seguro-desemprego, pagamos abono salarial, pagamos bolsa-família. Tudo isso é transferência de bens. Quem paga? Quem paga para nós? O governo federal não tem caixa em todos os estados da federação. Nós usamos os serviços prestados pelos bancos públicos. A gente usa os serviços prestados pelos bancos públicos porque é muito mais eficaz. Dilma disse que foi à ONU falar sobre a importância do Brasil e os compromissos do país na agenda climática. Eu não tenho culpa se vocês, eu vou falar vocês, eu sei que não é ninguém aqui pessoalmente, estou falando em geral à imprensa. Se a imprensa vai e fazem até editoriais dizendo que eu vou à ONU. Para falar mal do Brasil, eu fui à ONU para falar a verdade. A verdade na ONU é a seguinte, gente. Nós tivemos uma participação decisiva nessa COP21. Sem nós, essa COP21 não teria o resultado que teve. Para a presidenta, o Mercosul e a Unasul devem tomar posição em relação ao momento político do Brasil. Está em curso no Brasil um golpe. Então, eu gostaria que o Mercosul e a Unasul olhassem esse processo. Que tirassem o Brasil do Mercosul, excluíssem o Mercosul temporariamente? Não, querida, a cláusula democrática implica numa avaliação da questão. Nós sempre fazemos essa avaliação. E a presidenta explicou que ela e seus ministros vão explicar aos senadores que não há motivo para afastamento. Lembrando ainda que não cometeu qualquer ato de corrupção. Eu vou me esforçar muito. Eu vou, não só eu, como o ministro da Justiça, como o ministro, o Nelson Barbosa, né, ministro da Fazenda. Todos nós vamos lá, junto aos senadores, debater, explicar, dar todas as informações necessárias. Nós não temos tido nenhum, nós não tivemos, por parte dos segmentos da Câmara, nós não tivemos o respaldo necessário. Mas eu tenho certeza que nós seremos ouvidos. Não tem, contra mim, nenhuma acusação de corrupção. Eu nunca recebi dinheiro para me beneficiar. Nunca fiz isso. E acho que essa sensação de injustiça e essa situação de vítima, eu não escolhi. Me colocaram nela. Construíram um processo que é criar uma espécie de processo sacrificial no Brasil. Aí falam o seguinte, mas não é golpe. Não tem arma. Não é golpe. Isso é uma visão incorreta. Do que é um golpe? Um golpe é um mecanismo pelo qual você tira das pessoas do poder por razões que não estão expressas nem na lei, nem em nenhum dos, vamos dizer, do acordo institucional no qual o país vive. Os golpes militares, eles se deram rompendo a Constituição, porque não estava previsto na Constituição. E agora é possível um golpe militar. É isso que é grave. Além disso, além disso, no meu caso, no meu caso, tem um jeito de dar um golpe. Basta a mão. A mão é extremamente poderosa para dar um golpe. Você rasga a carta constitucional e está dado o golpe. Ainda aqui em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas estrangeiros. Veja como foi a repercussão dessa entrevista com o repórter Ney Pereira. Participaram da entrevista coletiva dez veículos de imprensa internacional. No Wall Street Journal, Rousseff chama processo de impeachment de golpe. Em outra reportagem, o jornal traz. Processo de impeachment tem todas as características de golpe. O norte-americano The New York Times noticiou que a presidenta Dilma Rousseff recorre ao apoio internacional e diz que campanha para tirá-la foi um golpe de Estado. The Washington Post traz no título. A presidenta Dilma promete lutar contra o impeachment até as eleições. O jornal noticia ainda. A presidenta diz que é inocente de qualquer transgressão e que fará todo o esforço possível para não ser afastada antes das eleições de 2018. No britânico The Guardian, Dilma Rousseff declara que não há motivos para impeachment. Traz ainda. A presidenta Dilma Rousseff falou a jornalistas em Nova Iorque que não há fundamento legal para o impeachment. A reportagem da agência Reuters afirma que a presidenta Dilma Rousseff vai recorrer às nações do bloco Mercosul para que o Brasil seja suspenso caso o processo democrático seja quebrado. Bloomberg. Presidenta prometeu continuar sua resistência contra o processo de impeachment que ela considera equivalente a uma tentativa de golpe. E o Espanhol É o País destaca. Dilma Rousseff disse que o processo de impeachment é um golpe à democracia e que pode recorrer ao Mercosul. O jornal ressalta que Dilma disse que o processo é político e que não pode ser destituída por isso. E nós ficamos por aqui. Voltamos logo mais às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau.